Aonde que é a alipia, meu senhor Eu seguirei com o seu valor É só o que me conduz Como impedida sobre a crua E a presente, meu senhor Vira meus passos, só o amor Porque por parte, só o amor E a vida em Deus, só o amor É só o que me conduz Eu seguirei com o seu valor 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 Amém. 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 Amém.